Não quero interromper o teu silêncio, Pai Mas é só orando que eu encontro paz, O vento da aflição, Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, Minha carne é um furacão, Minha vida é um barquinho, Buscando direção, Descansa em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração, Acalma o meu coração O vento está soprando, Mas é te adorando que vença o mar da aflição Acalma o meu coração, Acalma o meu coração Só venço esse mundo, Se for em tua presença, Acalma o meu coração O barulho do mar vem pra me confundir, Oh Pai, não deixe as ondas, Minha fé diminuir Perdoa-se, Pensei que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio, Senhor, És meu oxigênio, Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração, Acalma o meu coração O vento está soprando, Mas é te adorando que vença o mar da aflição Acalma o meu coração, Acalma o meu coração Só venço esse mundo, Se for em tua presença Só venço essas dores, Se for em tua presença Só venço a iniquidade, Se for em tua presença Só venço a minha carne, Se for em tua presença Só venço o inferno em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa ruta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar Essa luta me matar, o desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floressa Que não haja fruto na verde e o produto da oliveira Ainda que a figueira não floressa Que não haja fruto na verde e o produto da oliveira Toda vida, todavia me alegrarei Toda vida me alegrarei Toda vida me alegrarei Eu creio, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floressa Que não haja fruto na verde e o produto da oliveira Toda vida me alegrarei 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 Me alegrarei em ti, Jesus Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor que ardem Em teu coração E não Se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me trazem Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo O contato De seus olhos Eu busco os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu peito E me trazem Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos De braços abertos Como alguém que esquecer Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus Não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus Não falha Não 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 vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vejo socorro Sim Deus proverá 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 De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer Continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cujo a vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor E quase parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder E encontra bastante poder pra vencer Continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Deus E saber que Dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cujo a vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Nenhuma condenação há Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cujo a vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Nenhuma condenação há Para quem está em ti Nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei Acharei conforto em teu amor Pois eu sei Pois eu sei que és Aquele que me guarda E guarda E guarda E se eu passar E se eu passar E se eu passar E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei Pois eu sei que és Aquele que me guarda E guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale E acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Me amare a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No Teu amor No Teu amor No Teu amor No Teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar Vai ser difícil Eu sei Eu sei Largar tudo Por você Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar 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 Vai ser difícil Eu sei Eu sei Largar tudo Por você Mas eu sei que quando eu pensar em meu destino Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em resistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem E a queda da minha alma Fazer o coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Onde a tua mão me levantará E se eu cair 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 Eu cair Eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Se Ele não se esqueceu de Ti, não Ele nunca desistiu de Ti Espere em Deus Confia em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver É como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de 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 novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de mal Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de mal A criação chorou O sol se apagou O nosso Salvador entregue Seu corpo ali na cruz Seu sangue derramou E carregou os meus pecados O fôlego de adeus O pai não pode ver Seu filho a morrer Sozinho As trevas combateu A guerra aconteceu A morte lhe venceu Pra sempre O chão estremeceu A pedra removeu A cruz não derrotou O Salvador O morte onde está O teu aguião Jesus ressuscitou Pra sempre Exaltado Pra sempre Pra sempre Ele Elevado Pra sempre Ele reina Vivo estar Vivo estar Vivo estar Vivo estar O chão O chão estremeceu O chão estremeceu A pedra removeu A cruz A cruz não derrotou A cruz não derrotou O Salvador Elevado Elevado Pra sempre Ele Ele reina Vivo estar Vivo estar Vivo estar Vivo estar Pra sempre exaltado Pra sempre elevado Pra sempre Ele reina Vivo estar, vivo estar Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O Cordeiro vem nascer Cantamos aleluia O Cordeiro venceu Cantamos aleluia O Cordeiro venceu Cantamos aleluia O Cordeiro venceu Pra sempre exaltado Pra sempre elevado Pra sempre Ele reina Vivo estar, vivo estar Vivo estar, vivo estar Pra sempre exaltado Pra sempre elevado Vivo estar, vivo estar, vivo estar Tua voz Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés Podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei 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 A teu nome clamarei E além das ondas E além das ondas E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar Ao teu nome clamarei E além das ondas E além das ondas olharei E além das ondas Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Fantástico X E Guia-me para quem tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Guia-me para quem tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruta Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira amita Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira amita Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira amita Todavia eu me alegrarei 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 Música Antes de falar, tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de respirar, sopraste sua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Ou que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Ou que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito Oh, impressionante, infinito O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito Usado amor de Deus Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver É... 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 Tudo... É... 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 Fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Tua majestade é real Tua majestade é real Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra nem se merece O amor se ganha de graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhões e milhões Meu amado é o mais belo entre milhões e milhões Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, 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 eu te dou Então me leva a salão do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Uou, 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 uou Música Cortaram a árvore cheia de vida Cortaram meus frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz, acabou a história aqui Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra, quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz Mas Deus diz, tem vida aí Eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa me dizia Essa promessa me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada A alegria vai chegar Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se quase envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ou saber o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Já não cabe mais Em mim Quando o céu Está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti, Senhor E espero em Ti Aí Jesus se aproxima do seu lado e diz Filho, quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto toda a sua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Então descansa, 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 descansa em mim E comece a sorrir Escute O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe, 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 recebe o abraço Teu Pois na Tua vida cuido eu Ele cuida, Senhor Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida, meu Deus cuida de Ti Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida de Ti Então descansa, 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 descansa coração E comece a sorrir E confia em Deus Confia Simplesmente confia Quero andar pra sempre em seus caminhos Contemplar a cada dia A sua formosura E te agradecer De todo o meu coração Por ter preenchido o vazio Da minha alma E me deste o direito De conhecer a tua luz Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te amar Que eu nasci pra te adorar Não vivo mais Não vivo mais Sem sua presença E meu viver Sem ti eu não sou nada Sem ti eu não sou nada Sou um peixe fora d'água Sem ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Desde o dia em que eu te conheci Deixou sua glória Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor Foi por amor E o seu sangue Derramou Que grande amor Naquela pia dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça Me alcançou Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Deus Emmanuel Estrela da manhã Correiro de Deus Pão da vida Príncipe Da paz O grande Eu te adai Santo de Israel Luz do mundo Galileu E Jesus Jesus E Galileu Jesus 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 E Galileu Jesus Jesus E Galileu Jesus Jesus Eu me rendo Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo E Galileu E Jesus E Galileu E Jesus Jesus Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar Pra falar do Seu amor às multidão Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar Me ajuda, Senhor, a fazer missões Manda avivamento Sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento Sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva, Senhor, a Tua obra Em meio dos anos Vem notificar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento De convenção de almas Sobre este Brasil Me ajuda, Senhor, a Tua obra Senhor, fazer ruídse Pra falar do Seu amor Que os homens Que os homens reconheçam Pois, Senhor, a Tua obra Pois, Senhor, a Tua obra Manda avivamento De convenção de conversão Sobre o meu Brasil Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento Manda avivamento Manda avivamento De convenção de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Manda avivamento Manda avivamento Manda avivamento Pedra e João Subiram junto a oração Na hora nona foram buscar o Senhor Todos os dias era trazido um varão Que era coxo, dedo, ventre de sua mãe Há muito tempo era este seu estado Sempre estava ali sentado Carregado por alguém Necessitado Sempre estava ali ao lado Na porta do tempo chamado Formosa Naquela tarde Algo ali aconteceu Chega os homens de Deus Que por ali dia passa O coxo vendo Começou então gritar Me deu uma esmola Pra eu me alimentar Pedro falou Com toda autoridade Não tem prata nem ouro Mas o que eu tenho eu vou te dar Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus A multidão Ficou tão maravilhada Com o milagre Ocorrido naquela tarde Pedro falou A multidão A multidão Foi o Deus de Abraão De Isaac e Jacob Que o nome do seu filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi o nome dele Que o cego enxergou Foi o nome dele Foi o nome dele Que o morto levantou Foi o nome dele Que o paralítico andou Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Por que te abates Como eu gosto deste hino Ó mim Cante Alma E te Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Aleluia Não tenhas medo Em Deus Espera Que me enxergo Jesus Irá Por que te abates Por que te abates Porque vem cedo Jesus Irá Mais uma vez Por que te abates Vire para a pessoa Que tá do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga sim pra ele Você não pode desistir Diga pra ela Você não pode desistir Porque maior é aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Ore e me canta Pode continuar Sinta a glória de Deus Agora Sinta o bálsamo dele Chore na presença dele Porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa Não importa Não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus É vitória de Deus É vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dele Receba a graça dele Receba o redor do dele Para a igreja Para continuar caminhando Oh, adore, 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 adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nesta fornalha Oh, aleluia Jesus virá Levanta a sua mão comigo e adora O rei dos reis e o senhor dos senhores Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem, ó Deus Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus 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 Contemplar Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar A cidade de Jerusalém Porém se encontra agitada Haverá um julgamento Nessa manhã O réu já foi levado O réu já foi levado Pra ser interrogado Ali julgado Pelos meus pecados E a multidão E a multidão está estarecida Com a falta de amor Não sabe que Ele é Jesus O Filho de Deus O nosso Salvador Que mal Ele fez Em que Ele errou Em que artigo da lei Ele está enquadrado Só por ter falado A pura verdade Os homens Os homens odiaram Pregaram na cruz Então o mataram Pilatos Pilatos faz uma pergunta Ao povo Qual desses dois Quereis que ouve o solte E o povo respondeu Gritaram Barrabás Queremos Barrabás E de Jesus O Cristo Nazareno O que farei Mais uma vez O povo gritou Crucificar Já vem Ele Pela via Dolorosa Carregando O madeiro Sobre seus ombros Ali estava Todos os pecados Meus Naquela cruz De cenário De dor Passa a passo Ele Ia caminhando Ao monte Gócatã Na última hora Ele olhou pro céu E disse E assim Pai Está tudo Consumado Em Tuas mãos Entrego O meu Espírito Naquele momento Que Ele expirou O véu do templo Logo se rasgou O véu do templo O véu do templo O véu do templo A terra tremeu O véu do templo O véu do templo Este é o filho O véu do templo O véu do templo Verdadeiramente Este é o filho O véu do templo O véu do templo E no terceiro dia Meu Jesus ressuscitou E hoje Ele vive à destra do Pai Intercedendo por nós Intercedendo por nós Intercedendo por nós Bem-aventurados que confiam No Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não viu E assim sua fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando do Seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo os Seus troféus Mas levaram sempre a cruz Pesada Para obter poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser de Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alturas santas Aqui as flores já fenecem As do céu começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos dinos e poesias Foram escritos em tribulação E do céu as lindas melodias Se ouviram na escuridão Oh confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja de ti longe o desalento E confia no seu santo amor Aleluia seja a divisa Do heróico ou do vencedor E do céu mais forte Vem pra brilhar Que te leva ao ser Do Senhor Vai consolando Vai consolando o Senhor Aleluia Aleluia seja a divisa Do heróico ou do vencedor E do céu mais forte Vem a brisa Que te leva ao ser O de cruz se erigiu Belo dia fugiu Como emblema De vergonha e dor Mas contemplo essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim pecador Se eu amo a mensagem Se eu amo a mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Ter por uma coroa Trocar Se eu amo a mensagem Da cruz É morrer É morrer Eu a vou proclamar Levarei Levarei Eu também Em minha cruz Ter por uma coroa Trocar 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 Trocar Se eu amo a mensagem Ter por uma coroa Trocar Da cruz Ter por uma coroa ear Com a coroa E cruz Ter por uma coroa Torre mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, Amém. Vai ser alto lá Parado Olho para suas mãos e lembro Mãos que um dia ele estenderou para salvar Mãos que um dia ele estenderou para curar Mãos que um dia ele estenderou para abençoar Mãos que um dia ele estenderou para dar vida outra vez Agora são mãos pervidas Cigatrizes que provam que ele precisou sofrer Para que eu pudesse ser livre Cigatrizes que provam que ele precisa sofrer Oh glória a Deus Livre 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 Eu preciso provocar meu milagre Milagre, ter uma atitude de fé, mesmo não vendo, mas crendo que o impossível vai acontecer. Eu preciso provocar meu milagre, ter uma atitude de fé, mesmo em meio ao deserto, Deus faz da rocha águas fluir. Igual a Martimeu, que ouviu alguém falar, que Jesus ia passar por ali, então ele clamou assim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Seu milagre ele provocou, sua visão Jesus restaurou. O sangro daquela mulher, que em meio à multidão, Colocou um propósito no seu coração, que somente eu tocar, minha cura eu vou alcançar. Seu milagre ela provocou, seu curso logo sarou. Em meio à multidão, Jesus pergunta quem me tocou. Sentei de mim sair, virtude este tocar, foi bem diferente, naquela hora a mulher se apresentou. Eu preciso provocar meu milagre, ter uma atitude de fé, mesmo não vendo, mas crendo que o impossível. O impossível vai acontecer, eu preciso provocar meu milagre, ter uma atitude de fé. Mesmo em meio ao deserto, Deus faz da rocha, águas fluir. Mesmo em meio ao deserto, Deus faz da rocha, águas fluir. Você é bem-vinda. Mesmo em meio ao deserto, Deus faz da rocha, Deus faz da rocha, Deus faz da rocha, Deus faz da rocha, Deus faz da rocha. Amém. 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 Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém por perto E eu, mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Tiruru Tiruru Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre me deixou Eu sinto o teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em teu apar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração rendido em teu altar Uma coisa te peço Uma coisa te peço De dentro pra fora De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Transforme o meu ser Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o mocinho E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o mocinho E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu